No início era tudo conto de fadas. Começaram com as crises de ciúmes. Jogava na parede, na janela. A sensação era de morte. A gente precisou tomar uma atitude. A gota d'água pra mim fazer a denúncia foi a minha filha vez. Minhas duas filhas foram vítimas de abuso sexual deles. No desespero, a gente pensa que não tem saída. E a justiça vai ser feita. Eu consegui a medida protetiva. Ninguém bate, ninguém maltrata ninguém por amar. A gente cuida, a gente cuida. É difícil, mas a gente consegue. A gente precisa de uma ala. A CIDADE NO BRASIL